Olá meus queridos amigos, sou Janete aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Esse é o vídeo número 4 da série Vencendo Desafios, Planta dos Sonhos. Finalizando aqui, né, essa série de 4 vídeos, onde 4 youtubers me desafiaram a apresentar as minhas plantas dos sonhos. Nos vídeos anteriores, vocês podem conferir aí no histórico do meu canal, eu apresentei 3 outras plantas, que também para mim foram plantas dos sonhos, e quando realizei foi muito gratificante. A primeira, a rosa do deserto, a segunda, uma opuntia monocântara variegata monstruosa, a terceira foi um orquídea, né, a valqueriana, e essa, nesse vídeo vou apresentar a quarta planta dos sonhos. Naturalmente, meus queridos amigos, nós que cultivamos sabemos que sonhos de adquirir planta são muitos, né, mas eu escolhi uma para cada pessoa, né, para representar cada canal que me desafiou. E o quarto canal que me desafiou foi o canal da Lé Deni Oliveira, uma pessoa muito querida, que tem o canal dela muito visitado, pois ela apresenta plantas muito lindas e tem uma maneira especial de apresentar as suas plantinhas. Lé Deni, quero agradecer a você, querida, pela confiança, né, a mim apresentada quando você me desafiou. Bom, a planta que eu escolhi para representar você, Lé Deni, ou para representar a minha resposta ao seu desafio, olha só, é essa eufóbia. Essa é a eufóbia láctea, é eufóbia láctea, e essa condição dela, né, assim, modificada, é chamada cristata. Então, eufóbia láctea cristata. Foi uma plantinha muito desejada e hoje ela está aqui, já compondo, né, o meu pequeno jardim de suculentas. Bom, minha querida Lé Deni, essa planta eu escolhi porque ela ia representar bem, né, o seu desafio. Essa foi a primeira planta que eu adquiri desse formato. Foi difícil porque é comum eu falar nos meus vídeos que a gente não tem muita opção de compras de suculento aqui na minha cidade. Então, foi realmente um desafio conseguir. E visto que essas plantas têm um diferencial também com relação ao preço, né, e isso torna ainda mais, né, um desafio para a gente adquirir uma planta tão sonhada, numa cidade tão distante, diferente, né, e por um preço não tão acessível. Mas, ela está aqui, já me causa muita alegria, pois é uma planta realmente muito bonita. Só quem tem, ou quem tem, ou quem conhece bem é que sabe. O quão desejado é, né, desejada é uma plantinha dessa. Pelo menos, é a minha maneira de ver essas plantas diferenciadas. E eu tô muito agradecida por ter conseguido. E escolhi ela para compor, né, o meu jardim. E escolhi ela para poder mostrar para vocês, e para você, Lé Deni, que realmente é uma planta do sonho, que eu consegui, de modo que ela hoje é uma realidade aqui no meu jardim. Tô muito feliz. Bom, meus queridos amigos, finaliza aqui hoje a série de quatro vídeos, né, de sonhos realizados, né, de desafios, de sonhos realizados. Então, eu preferi fazer nesse tipo de filme, de vídeo, separando, né, para cada um dos canais, um vídeozinho diferente. Bom, eu quero agradecer a todos vocês, porque têm me aceitado assim mesmo, da maneira que eu sou. Eu sou uma pessoa muito simples, sou uma pessoa comum, né, sou uma pessoa que tem a minha maneira de ver, de ter visão das coisas, costumo valorizar muito, tanto no sentido de adquirir plantas, como também, em especial, quando eu adquiro vocês aqui como novos inscritos, pessoas que vão se aproximando do meu modo de vida e vão se tornando, assim, né, é parte da minha vida. E eu só tenho a agradecer, em primeiro lugar, ao nosso Criador, né, e também agradecer a vocês, que têm feito parte da minha vida. Portanto, finaliza aqui. Eu não vou desafiar ninguém, porque nos vídeos anteriores, eu já desafiei algumas pessoas. Se você desejar ainda cumprir o desafio, dá uma visitada aí no canal, veja essa série de três vídeos cumprindo desafios, planta dos sonhos, né, os três anteriores e esse, que você vai ver se foi desafiado ou não. De antemão, agradeço a todos pela atenção, quero desejar a todos muita saúde, paz e harmonia em sua vida e dizer um até breve. Até o próximo vídeo aqui do canal. Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Um beijo. Tchau, pessoal!